Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, tô daquele jeito, tô de xijota, tô de boa tio. Já ouviu a lenda? Cê tá de xijota, cê tá de boa. O negócio é fruto. Dá um rolê aqui agora galera, quero trocar ideia com vocês, porque tem uma galera me perguntando algumas coisas e deixando nos comentários do vídeo que eu tava lendo. Então acho que eu vou ter que esclarecer pra vocês sobre a venda da XJ6, essa XJ6 aqui. Mas antes disso, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, pra você se inscrever aqui agora, pra gente continuar trazendo vídeo todo dia, todo dia, todo dia mesmo. Pra vocês, meio dia e cinco e meio, então já se inscreve aí e deixa o dedo no like se você tá gostando de vários vídeos no canal. Beleza? E bom galera, eu postei um vídeo, meio dia, falando que qual que compensava mais, se compensava mais ter um carro ou uma moto, né? E eu vi que muita gente tava comentando que compensava mais ter um carro. Bom, sei lá, na minha opinião vale mais a pena ter uma moto, independente se for uma XJ. Pra mim é mais caro se você for ter uma moto mil cilindrada. Daí sim, daí o negócio já gasta mais, a pegada é outra, né? Mas enfim, daí teve gente que tava falando, o Mike não vende a XJ, meu Deus, o Mike vai abandonar a XJ, o Mike vai trocar a XJ por um carro, o Mike vai trocar a XJ por um cavalo, meu Deus, o Mike vai vender a XJ. Galera, eu não vou vender a XJ, não vou, o vídeo que eu fiz foi pra falar um pouco sobre o que eu acho, de qual que vale mais a pena, entenderam? Então, tipo, não foi nada relacionado a vender minha moto, eu jamais vou vender minha XJ, nunca, nunca, né, filha? Não vou vender minha moto, vou tocar com ela, dando meus rolês, gravando meus vídeos pra vocês, pegando as interesseiras, ganhando dinheiro na rua ali, pedindo dinheiro de mendigo e assim vai, entendeu? É, a gente não vai vender a moto, porque a gente gosta muito dessa moto, essa moto aqui é meu bem, precioso, e jamais vou vender ela. Se um dia ela fundir, travar tudo o motor, eu penduro ela na parede do meu quarto, mas eu não vendo, entendeu? Tá entendido? Tá entendido, gente? Não vendo, não vendo, não vendo, pode pagar um milhão na XJ que eu não vendo. Mentira, um milhão pode pagar sim, não tem problema não, a gente vende, ô louco, quem diz que a gente não vende por um milhão? Você quer pagar um milhão? Eu vou deixar os dados da conta bancada aí, você só transferir. Tô brincando, galera. Mas enfim, vender a XJ jamais, mano, porque a XJ é uma moto assim que eu tenho muito valor sentimental nela, e eu tô com ela já tem aí dois anos quase, vai bater dois anos que eu tô com ela. E eu fico de cara com a mudança que ela fez na minha vida, até porque eu nem imaginava que eu ia entrar pro YouTube por causa da XJ, né galera? Nem imaginava, quando eu comprei ela, eu não comprei no intuito de virar YouTuber, de viver disso, nem nada. Consegui comprar a XJ lá no meu trampo, pra quem acompanha das antigas tá ligado que eu trampava na empresa lá de TI, eu comecei a trampar na empresa lá de baixo, tudo certinho, consegui ser promovido. Daí, quando eu fui promovido, eu tava ganhando lá 200 reais a mais, eu falei, agora tô rico, vou comprar a XJ 6. Daí, quando eu comecei a ganhar 1.500 reais, eu comprei a XJ, galera. Daí, né, passou uns apuros também, né, lógico, né, pneu parcelado, óleo parcelado, tudo parcelado, parcela atrasando, o bagulho era louco. Louco, louco, louco. Até hoje acontece, né, mais ou menos, né, parcela os pneus ainda da vida, os bagulho, mas fazer o quê? Tamo aí, né, tamo vivão. Então, mano, nossa, eu já passei, já, já andei de chuva com a XJ, debaixo de granizo, debaixo de sol, o negócio foi doido, sabe? Doido, doido, doido. E, nossa, mano, dá até um arrepio, sabe, pensar em onde ela ia embora, sabe? Não vale a pena, mano, a Mercedes-Benz, 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 podia ter uma Mercedes-Benz irmã da XJ, meu Deus do céu. Sonho de consumo, galera. E, mano, foram tantos rolês com a XJ que é impossível eu pegar e abrir mão dela, mano. Essa moto aqui, mano, é sensacional, galera. Na época que eu ia trabalhar com ela, louco, saía de casa faltando 5 minutos pra chegar no trampo. E o trampo era 12 quilômetros de casa. E nós chegávamos no horário de XJ, né, lógico. Até que me mandaram embora lá do trampo também, né, por causa dos vídeos. Tava bombando, o chefe já não tava curtindo muito. Aí falou, Mike, vaza, fi. Trina aqui, Mike. O que você tá fazendo aqui, seu gordo? Por isso que eu faço tantos vídeos assim pra vocês, sabe, galera? Às vezes o pessoal pergunta, nossa, mas como que você posta? Vi todo dia, você tava vi todo dia cansativa, estressante. É ruim, ninguém vai assistir, não sei o quê. Pô, mano, eu acordava cedo, saía atrasado do trampo. Que nem um maluco, um alucinado, louco, indo trabalhar. Ele ficava o dia inteiro trabalhando, tomando fumada do chefe também. Quem é que gravar um vídeo por dia pra vocês perto disso? Me diz! Me diz! Quem é que é um vídeo por dia pra isso? Dois vídeos por dia pra isso. Dois vídeos também não é nada. Não é nada perto de você ficar 9 horas. No computador tem nunca que fazer relatório, né, galera? O esforço é muito menor. Então, mano, o único tema, a única parte mais complicadinha, assim, é trazer conteúdo novo, sabe? Conteúdo diferente. Na hora que eu achar um conteúdo mais ou menos diferente pro namorado da interesseira, meu Deus, o Mike, mata o Mike, gente. Já era o Mike. Entendeu? É complicado, né? Tá aberta a crítica, né? E a gente tem que ler as críticas, né? O que que tá criticando bem, o que que tá criticando ruim. Andar só de moto falando que a XJ é econômica, vocês também não aguentam mais. Vocês sabem que a XJ é econômica. A XJ6 é uma moto muito econômica. Para aí. Então, tipo assim, vai ficando aquele negócio mais hardcore, né, mano? Não é simplesmente pegar e ligar a câmera e gravar e fazer um vídeo lá, tipo assim, eu na padaria, tá ligado? E filmar você comendo uma coxinha e postar. Tem que ter edição, tem que ter uma história por trás, tem que ter... Nossa, mano, é zica o negócio também. É zica. Tem os lados fáceis e os lados difíceis, né? Brutalmente. E fora os rolos que a gente arruma andando de moto, né, galera? É multa que leva. É a polícia que marca nós por causa da barulheira. Eu tenho certeza, mano, que um monte de gente me odeia aqui em Londrina. Mas eu não posso fazer nada, né? Eu nasci? Eu vou fazer o quê? Eu tenho culpa de ter nascido? Não tem. Não tem culpa. Minha mãe deu a luz, filho. Vai reclamar com ela. Também se não fosse pra causar, ela nem tinha nascido. Eu sei que, mano, é complicado, galera. É complicado. Não vale a pena desfazer da XJ, mas a gente tem que ter muito cuidado com ela também ao mesmo tempo. Se eu não tiver cuidado com ela, mano, dá ruim. Dá ruim. Dá ruim completamente. Igual eu falei em outro vídeo. Eu peguei... Eu peguei, tipo, se cair na Blitz esses tempos, mano, foi 10 pontos. Só na Blitzzinha ali, mano. Não é esse pontinho. E aí eu te pergunto. Você acha que não ia dar as multas por causa do que nós faz vídeo? Eu fui parar o cara e falou... É, vai levar. Faltou até rojão no negócio, tá ligado? É complicado, mano. Vai fazer o quê, né, mano? O negócio é pegar as novinhas e já era, né? De XJ, que coisa que faz tempo que eu não faço, né, mano? Ultimamente só a Praia dos Interesseiros aí, gravando vídeo. Vocês têm que mandar aí na igreja, e nos lugares mais de boa, galera. A Praia das Minas. E a Praia das Interesseiros só tá dando ruim. Só tô... Só tô, ó... Só se dando mal. Da última vez a outra trollou nós. Eu já não tô entendendo mais nada. É sério, não tô entendendo mais nada. O negócio tá feio. Meu Deus! Calma, Fia! Vocês viram, galera? Troquei a embreagem da moto. Hoje em dia ela tá um veneno, mano. Tá um veneno a motocon. A moto tá... Vixe, você acelera o negócio, sai empinando. Sai louco. Do jeito que tá aqui, se eu puxar numa curva, é um tombo só. É um tombo só. Puxou, caiu. E a câmera tá gravando? Conforme gravação... Vem gravar, né, Fia? Pelo amor de Deus. A câmera é interesseira também. Grava quando quer. Opa, tiazinha ali, ó. Passando ali, ó. Vamos deixar a tiazinha passar, gente. É nóis, tia. E bom, né, galera? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis! Valeu! Fui! Tchau, 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 tchau E aí